A história rolou quando um alien esquisito Cadabra alterou tudo e ficou bem bonito Mudou toda a matrix e vamos vendo o que vai dar destino de Rose Se acaso o pai de antes pode nem existir mais Então nós lutaremos para o mundo ter a paz Viramos, formamos, formamos, transformamos aqui em luz para destino de Rose Somos a pregação e nada a ver Só temos conhecimento e poder Não fugiremos de medo ou dor Aqui é vai, que eu acho e seja onde for destino de Rose A CIDADE NO BRASIL